Deixando ali um pouco mais para a meia-esquerda, onde aparece o Leandrinho. Atenção, bala colocada na frente, é para Fati. Fati já está na grande área, cruzamento tirado, desviado, saiu o Pedrigueira. Atenção, vai sair o golo da equipa do Mafra. Leonardo. Empurra para a baliza o camisola 22. Mas Leonardo faz o terceiro golo do Mafra, aqui em Rimanhã. Houve aqui um desentendimento entre o Pedro Trigueira e um colega da equipa na abordagem ao lance. A bola ressaltou e depois, não sei quem, não me lembro muito bem quem é que fez o passe para o meio da área, para aparecer o Leonardo a faturar. Sim, mas uma nota para Diomandé. Grande passe, grande abertura para o Fati. Fati muito bem também, levantou a cabeça. Grande passe, grande passe. E depois tem um cruzamento venenoso, tenso, há ali falta de comunicação também. Sim. Aqui o Trigueira parecia ter o lance controlado, mas houve ali um choque com o colega. Tchau.